A Avenida Homero Castelo Branco, interditada desde o dia 5 de fevereiro, quando um carro caiu dentro da galeria, só vai ser reaberta depois do carnaval. Mais detalhes com o repórter Cristian Souza. No último final de semana, esse motorista ficou preso ao tentar entrar na Avenida Homero Castelo Branco, em um trecho interditado por causa das obras da galeria da rua Eustáquio Portela. Foi aqui que no dia 5 de fevereiro, o carro da professora Vanna Sara, de 39 anos, foi arrastado. A funcionária pública morreu após o acidente. A chuva que caiu em Teresina na tarde desta segunda-feira foi suficiente para deixar mais uma vez o cruzamento da rua Eustáquio Portela com a Avenida Homero Castelo Branco completamente alagado. E muitas pessoas tentaram passar a pé, correndo riscos nesse trecho. Dilcia, que mora em José de Freitas, resolveu arriscar para não perder o ônibus. Bem complicado. Todo esse sofrimento aqui que a gente passa, quando chove, então, meu Deus, ninguém merece. O trecho interditado para a passagem de veículos na Homero Castelo Branco fica entre a rua Clemente Fortes e a Avenida João 23. Segundo a prefeitura, a via será liberada somente depois do carnaval. Nós estamos esperando a confecção de duas grelhas de ferro, uma para botar na Homero Castelo Branco com a Eustáquio Portela e outra com a Eustáquio Portela. O fabricante ficou de entregar essas peças na sexta-feira, essa semana. Nós vamos montar ela lá nos locais e vamos liberar o tráfico da Homero Castelo Branco, mas só depois do período carnavalesco. Antes disso, nós não vamos liberar. O jeito é esperar e evitar passar perto daqui, principalmente nos dias de chuva. É voltante, eu trabalho de carro, trabalho de táxi aqui dentro. Eu vim lá do São Cristóvão para chegar até aqui, varro de ano. Eu tenho 30 anos aqui dentro, trabalho aqui dentro, 30 anos. Todo o tempo é assim. Agora vamos lá.